Bom dia, todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais uma live com certeza poderosa e de sucesso, né, meninas? Aqui, ó, tô com um time de mulheres incrível aqui, o time é incrível, as mulheres incríveis, pra gente abordar justamente a questão da mulher do ponto de vista, né, pegando aqui o enfoque de uma profissão, uma profissão onde elas estão conseguindo construir carreiras de sucesso e se tornarem referência, né? Ainda não são todas as áreas, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas com certeza na advocacia, depois de mais de 100 anos já era tempo, né, meninos? Então, bom dia a todas vocês também, nós estamos aqui hoje com a Daniela Saboia, que é diretora jurídica e compliance da Vigor, nós estamos com a Maria Elisa Verri, que é do Tosini Cheio de Advogados, ela é sócia do Tosini, e com a Patrícia Peck, que é sócia da PG Advogados. A Lígia, que é a nossa gerente de pesquisa e divulgação, ela é o coração, digamos assim, da análise editorial, vai fazer os comentários, vai estar com a gente nesse bate-papo e vai apresentar um pouquinho as nossas convidadas, né, Lígia? É isso aí. Bom dia, pessoal, bom dia, mulheres, estou aqui, né, vou reforçar de novo com profissionais renomadas e reconhecidas na sua atuação. A Daniela Saboia é formada em Direito, tem especialidade em Direito Econômico, de concorrência pela FGV, tem passagens por grandes companhias, e também é uma das executivas mais admiradas aí nos anos anteriores. Estou com a Maria Elisa, que é a do Tosini Freire. Eu acho que o importante aqui, a Maria Elisa está aí já com um fundo dizendo sobre a inclusão, ela está à frente aí desse comitê TF Inclusão, né, Maria Elisa? Maria Elisa está na área de Societária, Fusões e Aquisições, mas é graduada aí pela Faculdade do Espírito Santo. E eu tenho aqui também a Patrícia Peck Pinheiro, que também é uma profissional, assim como a Maria Elisa, é uma das advogadas mais admiradas aqui pela nossa análise da advocacia, foi também admirada por muitos anos. Patrícia Peck é professora de várias universidades, né, não só no Brasil como no exterior. A sua atuação forte aí é o direito digital, propriedade intelectual, e é a sócia-red aí da PGE, e por muitos anos teve o seu escritório de advocacia que levava seu nome. Bom, apresentadas, a gente começa aqui a nossa live, o nosso bate-papo, para a gente mostrar que nós somos mulheres guerreiras fortes e estamos na luta. É isso aí, Lígia, a gente realmente está, né? Bom, eu queria começar aqui falando um pouco sobre carreira. Então, eu quero ouvir as três, né, me contarem, contarem para quem está nos acompanhando aqui, como é que foi essa história de vocês, o que vocês vivenciaram nas carreiras de vocês, quer dizer, desde a profissão, né, até as áreas que cada uma aí acabou optando, né, então, áreas diversas, digamos assim, e eu não sei bem, há 30 anos, 30 e poucos, quando eu comecei nessa profissão, né, como jornalista, eu acabei abraçando o jornalismo econômico lá atrás e não era frequente ter mulheres, né, elas foram se tornando mais frequentes nessa área, mas o que eu me lembro daquele tempo era a mulher acabava tendo que assumir uma postura meio masculina para se colocar. Será que isso foi mudando? Vocês sentiram isso na vida de vocês, nas carreiras de vocês? Eu queria começar com a Daniela, até por uma questão alfabética, e porque ela está aí presa, talvez tenha uma experiência um pouco diferente das mulheres aqui dos escritórios. É, eu acho que talvez não seja tão diferente assim. A carreira corporal... Primeiro, obrigada pelo convite, né, gente? Como é que é? Você começa a falar, né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Que bom, né? E, assim, não existiam muitas mulheres no mundo corporativo, né? Eu comecei já praticamente em empresas, fiz um estágio num pequeno escritório, e logo percebi que eu tinha uma certa dificuldade com a questão hierárquica nos escritórios. Aquilo não funcionava muito bem para mim. Eu sempre fui muito... Não respondona, mas, assim, eu nunca aceitei as coisas como elas eram originalmente, né? E daí, essa história de doutor para cá, doutor para lá, não cabia em mim, né? Não era uma coisa que combinava comigo, essa questão hierárquica, né? E eu fui parar a empresa, e acho que foi o melhor... Naquela época, existiam poucas advogadas corporativas, né? Hoje, né, até pelo ranking da análise, a gente... Eu pedi para vocês o número, temos mais de 40 e poucas... 40 e poucos por cento, né, de mulheres aí representando aí o nosso universo jurídico. Não vou dizer que dei sorte, porque, no final das contas, o que aconteceu, acho que no longo da carreira, é que a gente tem que fazer algumas escolhas, não? Então, o que eu posso dizer é que a carreira não é mais... Foi mais fácil, mais difícil para ser mulher, mas eu fiz algumas escolhas de tipos de corporação. Em algumas situações, eu percebi que a corporação não aceitava tão bem a questão feminina com relação, né? Quando você olhava, eu olhava para o lado. Em uma das corporações que eu trabalhei, tinha uma coordenadora mulher, nenhuma diretora mulher e nenhuma gerente mulher, né? Eu olhei para cima e falei, mesmo, para onde que eu vou? Aqui que eu não vou ficar. Então, eu acho que a minha carreira seguiu fazendo o fit, né? Se a companhia combina com os meus valores, aqui eu vou ter espaço, né? Não deveria ser assim, né? A gente ainda vai falar um pouco lá mais para frente, né, de políticas de inclusão, mas eu tive que fazer algumas escolhas para poder alcançar um posto um pouco mais alto, né, numa corporação. Eu acho que é isso. Beleza. Maria Elisa, quer falar um pouco para nós da sua experiência? Você saiu, inclusive, mora em São Paulo há muito tempo, mas não é nem daqui originalmente, né? Não, é verdade. Você comentou aí que eu sou do Espírito Santo. E só para dar um gancho do que a Dani falou, eu tenho certeza que muito do que aconteceu também, Dani, foi seu protagonismo. Eu acho que a gente vai falar muito disso, né? Acho que a gente tem que dividir muito e falar muito, manter muito vivo esse tema, do quanto nós também temos que ser protagonistas, né, da nossa carreira. Mas foi um pouco disso. Eu me formei no Espírito Santo e naquela época eu queria vivenciar coisas diferentes, que não necessariamente eu encontraria ali. Eu já estagiava desde o primeiro ano de faculdade, mas eu me formei e fui para o Rio. Eu me mudei para o Rio para fazer um curso na GV do Rio e para trabalhar num escritório que já tinha um espectro maior de clientes internacionais, que era o que eu queria. Porque, na prática, todo mundo, quando eu vejo jovens falando ah, eu queria ser diplomata. Eu não sabia o que eu queria. Com 21 anos, alguém sabe o que é da vida, né? Eu também queria, ah, eu quero ser diplomata. Na verdade, eu queria trabalhar com coisas diferentes, com outras culturas e etc. Então, eu falei, não, vamos começar indo para um escritório que atenda clientes estrangeiros. E, de uma certa forma intuitiva, eu fui chegando onde até hoje eu consigo ver que é onde eu queria chegar. E vim para São Paulo para fazer um mestrado. Eu fiquei dois anos no Rio e estou em São Paulo já contando. Então, eu sou bem contemporânea na sua, Silvana. Eu estou há 31 anos em São Paulo. Então, você pode imaginar que eu estou mais tempo aqui do que eu estava no Espírito Santo. Adotei São Paulo. Eu acho que foi um encontro feliz. E muito isso. Assim, eu me encontrei em escritório por conta da diversidade de assuntos, da riqueza, de como os desafios eram até maiores do que eu imaginava que eu encontraria. E aquilo eu vi como uma possibilidade de protagonismo. Mas, na linha do que a Dani falou, eu acho que os ambientes, eles são muito determinantes. E por isso que nós temos o papel, nós que estamos já em outros momentos de carreira, de estar com esse olhar de como que a gente faz para quem está começando, conseguir vivenciar ambientes como tal. Porque eu tenho uma história, eu vim para São Paulo e trabalhei em um escritório que nem existe mais, porque um dos sócios faleceu, na época foi muito triste. Era uma boutique, era um escritório menor. Fiquei quase 10 anos nesse escritório e na época que esse sócio faleceu, o outro sócio, o fundador, ele falou, olha, eu estou conversando com o Tozine e eles querem conversar com você. E eu falei assim, mas olha, tem uma coisa que nem você sabe. eu estou grávida, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E ele falou, então deixa eu conversar com eles, porque você imagina, né, naqueles trocentos, né... Imagina, sim. Imagina. Aí ele voltou e falou, não, eles querem conversar com você. E na primeira conversa eu falei, olha, eu estou grávida, de repente depois que eu tiver meu bebê, a gente volta a se falar, e a gente fala, não, você vem, até bom que você conhece o escritório, é o tempo de você conhecer até você ter o bebê, e na volta da sua licença, a gente conversa de forma mais efetiva. E eu entrei efetivamente como advogada sênior naquela época, e durante a minha licença, eu conversei com eles e voltei da licença sócia. Isso há exatos 21 anos atrás, que é a idade da minha filha, por isso que eu... Quando eu me pergunto, você está há quanto tempo? Eu falo, 21, porque assim, é a idade da minha filha. É muito fácil, né? Então, eu acho que assim, acho que nós temos essa... Nós, mulheres, que de alguma forma já tivemos a oportunidade de estar na carreira influenciando outras, essa responsabilidade de ter esse olhar de como os ambientes, e a Dani deu o exemplo, de como os ambientes são essenciais para a gente municiar e possibilitar a carreira, sempre contando muito com o nosso protagonismo também. Eu acho que se a gente não tiver também a responsabilidade pela nossa formação, por estar preparadas, também aí não funciona. Mas é isso. Perfeito, maravilha. E a Patrícia? A Patrícia, então, foi para uma área que praticamente se desbaravou, né, Patrícia? E ainda mais, não é exatamente um ambiente onde se encontram. Hoje você consegue encontrar mais mulheres, mas o mundo da tecnologia não era reservado para nós, né? Silvana, eu, bem, primeiro agradeço de estar aqui com esse convite. Eu achei muito interessante a abordagem da pauta, né? Acho que a análise sempre aí escolhendo excelentes temas, né? Acho que vocês estão trazendo sempre esse diferencial aí para o debate, para o diálogo, e estar aqui com todas vocês é muito enriquecedor. O que eu posso dizer, né? Acho que tem muito a ver, assim, também com características de cada um, de personalidade. Eu já cresci sendo uma criança que gostava de mexer com computador, videogame e eu jogava futebol, né? Então, assim, eu já tinha um monte de amigo menino. Apesar de ter a minha irmã gêmea e brincar com ela de boneca, de Barbie, eu curtia mesmo soltar pipa, jogar bolinha de gude, pescar de anzol, assim, tá? Então já era, assim, um comportamento de curtir mesmo. Aprendi a andar de skate, tá? Essas coisas todas que já era, assim, da turma dos meninos. Tinha quase que uma gangue, né? Se eu pudesse dizer assim quando eu era criança e depois na minha adolescência. E acho que isso que me trouxe uma naturalidade de poder fazer escolhas, pensando, por eu já gostar desde criança muito de matemática e de todos esses temas, que não existe, na minha percepção, o que é do menino ou da menina. Eu acho isso extremamente ruim, muito preconceituoso. Você vê cabeleireiros talentosíssimos, o que tem uma criança gostar de mexer, fazer penteado na mãe e tal. As pessoas olham essas coisas, são tabus, são coisas dos antigos. E o que tem se a menina gosta de botar um tênis no pé e jogar bola? O americano aceita a menina jogar futebol, enquanto que o brasileiro olha isso de uma forma, assim, preconceituosa. Eu acho um absurdo, né? Você dizer que existe o esporte do menino, o esporte da menina. O brinquedo do menino, o brinquedo da menina. A cor do menino, a cor da menina. E eu acho que a gente deveria já entender, somos humanos, cada um tem que ter a cor que gosta, o brinquedo que gosta e fazer o que gosta. Tão simples quanto isso, deveria pautar a liberdade, e a gente fala de liberdade de escolhas há muito tempo. Nós vimos como é ruim você cercear pessoas nisso. passamos por enfrentamentos, a gente escreveu, né, a declaração dos direitos humanos, a gente passou aí praticamente tratados internacionais, que nem a declaração de 48 e tá. E aí a gente olha agora e estamos programando inteligência artificial e dizendo que até a inteligência artificial tem viés racista, porque aprende com bases de dados e é programada pelos humanos. E nós temos esses pré-conceitos e ensinamos errado a própria máquina, né? Ela própria fica com viés e com uma tendência. Mas quando eu comecei no mercado de trabalho, e sim, você escutar do tipo, nossa, uma mulher, né? Você, é você que é a pessoa. Isso, é você pode encarar pelo lado do desafio como você pode encarar e ficar magoado, ficar chateado, né? E cabisbaixo e gerar uma incomodação, né? Depende como a gente aborda. Mas sim, eu acredito que, mesmo na faculdade de direito, e eu fiz uma bem tradicional, que é de direito da Universidade de São Paulo, ainda era uma época, mesmo no início dos anos 90, de maioria masculina. Para você passar numa seleção de estágio e entrar no escritório de advocacia, ainda era maioria masculina. Quando você olha os sócios e quem são os sócios e os presidentes dos escritórios de advocacia, ainda é maioria masculina. Ainda é. Quando você olha quem chega na diretoria de uma empresa, vice-presidência e presidência das maiores 500 mais, 1 mil mais das empresas, é maioria masculina. Então, nós ainda temos muito para mudar. E uma coisa que é ruim é que alguém olha para essa mulher ou essa menina crescendo e acha que, ah, ela vai engravidar, ah, ela vai ter que dar preferência para a família. Eu acho que a gente tem que ter uma vida saudável, um equilíbrio entre trabalho e vida familiar. Ninguém deveria abrir mão disso. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade desequilibrada, porque as pessoas não sabem harmonizar harmonizar a vida profissional e a vida pessoal. E sim, no começo da carreira, você tem como mulher a número um. Você não pode ser o número dois. Você tem que ser a nota mais alta da sala, você tem que ser o primeiro que passou no vestibular, você tem que ser o primeiro que tirou a melhor prova na admissão de uma entrevista, você tem que ter não só um idioma, dois ou três. Tudo isso para dizer que você vai ser contratado ganhando igual, se igual. Porque a gente luta pelos direitos das mulheres, ainda hoje, por uma igualdade apenas de ter a mesma remuneração. Porque ainda tem uma grande porcentagem de mulheres que no mesmo cargo ganham 30% a menos. É verdade. Então, eu acho que vivemos uma grande injustiça. Nós não podemos nos acomodar com isso. E na realidade jurídica ainda. E se mapearmos nas OABs. E aquela estagiária bonitinha, contratada às vezes e chamada para servir café na sala de reunião. E não para ser quem está despachando, quem está fazendo notificações, quem está aprendendo competições, entendeu? Isso eu acho ainda muito ruim. A gente tem que lutar para dizer não. Não é para ter uma estagiária bonitinha. Então, sim. Eu me vestia de calça. Me vestia de blusa de manga comprida. Para não ficar olhando para as minhas pernas. Para não achar que eu tenho que estar bonita. Sim. Maquiada. De brincos. Para não perder uma feminilidade. Mas até hoje eu oriento as advogadas. Cuidado com o too much. Não coloque um decote. Não coloque algo para sobressair você como aparência. A gente sempre querer sobressair você como um conteúdo. E vivemos uma sociedade machista que se você parecer ainda um pouquinho mais a aparência, alguém vai fazer um comentário dizendo, hum, deve ter conseguido a vaga porque é boneta. Alguém deve estar pegando. E essa maldade... Eu queria só te dar uma interrompidinha aqui, perdão, mas é só para a gente continuar rodando a bola, porque todos esses assuntos que você tocou são... Parece que são só flores. Não são. Todo mundo. Com certeza foi a pediada. Com certeza. Todo mundo aqui. Com certeza. Eu mesma reforço o que você está dizendo, porque eu trabalhei em Brasília seis anos, repórter e tal, jornal, aquela coisa, e você tinha que se cuidar muito. Muito. Eu acho uma questão muito pessoal, mas, enfim, eu não gostava de usar sutiã, gente. E eu achava que eu não tinha que usar sutiã aos vinte e poucos anos. Aí eu vou para Brasília. Como é que você entra num ministério ou no Congresso Nacional, uma mulher sem sutiã? Me diz. Parece provocação. Com certeza. Não é? Eu não consigo nem imaginar isso. Agora é provocação? É ou não é? Não é. Não é provocação. É um direito. Não é provocação. Até porque eu não estava pondo decote, eu não estava pondo roupa transparente, coisa nenhuma. Então, você desce a saia, você bota a calça comprida, porque você não quer ser olhada daquele jeito esquisito que eles vão olhar para você. Então, é bem isso. Eu acho que não são flores mesmo no nosso caminho. Mas eu queria ouvir um pouco a Lígia sobre as experiências que ela ouve aqui, porque ela ouve tanta gente o ano inteiro e que acaba virando meio assim, né? Meio trocando figurinha, né, Lígia? Exatamente. Olha, eu achei ótimo as declarações de você, da Patrícia e tudo. Eu queria entrar exatamente nisso. Eu acho que a gente tem uma equipe aqui bastante jovem, a gente tem uma equipe diversa e inclusa, e eu acho importante a gente estar sempre discutindo esses assuntos e trazer isso porque ainda a gente tem que lutar para poder se estabelecer. Então, a gente, né, nós passamos isso, estou grávida, acho que não vou atrás daquela vaga. A gente tem que parar com isso, né? Eu acho que o que a Patrícia falou é muito bem colocado, só que a gente tem um caminho muito grande, mas muito grande, né? Nós somos mães aqui, a gente educa os nossos filhos, acho que a gente tem esse viés também para estar colocando isso. E eu queria ouvir de vocês o seguinte, como vocês estão lidando com a equipe de vocês, como é que vocês estão colocando, né, essa diversidade, essa inclusão, esse comportamento que a gente tem que batalhar, que tem que lutar, assim como a Patrícia colocou, a Ana Elisa e a Dani, que falou das grandes corporações, como é que a gente pode começar a realmente mudar esse comportamento de forma mais rígida, de forma mais contundente, né? Temos sim ter essa bandeira. Eu acho que não é, eu gostaria de começar pela Maria Elisa, que já está lá com o slogan na parede, né? Exatamente, pode ser. Acho que está sem o áudio, a Anel Elisa. Essa já é o clássico, né, das assim... Ah, olha lá, isso é tudo bem bom, né? Mas vamos lá. Eu acho que essa questão de como lidar com o ambiente é essencial. E a colaboração tem que ser de todos. Primeiro que eu acho que mulher, a gente precisa mais ouvir a palavra sororidade. A gente precisa estar olhando, sim, para as outras mulheres e como que isso está funcionando. Mas a gente também precisa dos homens, porque o ambiente só funciona para você poder ter a sua ascensão na carreira funcionando em todos os momentos da sua vida se você tiver um ambiente colaborativo. Então, eu costumo dar o exemplo de que, assim... E nós estamos falando de todos os espectros de mulheres. Aquelas que querem casar, não querem casar, querem ter filhos, não querem ter filhos. As que têm filhos solteiras ou não. Mas, assim, lembrando das vivências que eu tive, vivências com mulheres da equipe, como a colaboração fez a diferença, assim. Tem épocas da vida onde a gente está exausta. Filho pequeno, aquela época que fica doente. E eu lembro que eu comentei que eu já fazia telemedicina há 300 anos, muito antes da pandemia. Porque, às vezes, eu pedia, olha, leva ele para o médico e me liga de lá. E aí, eu já resolvia. Mas, muitas vezes, eu saía do escritório. Eu não perdia. Sem tele. Sem tele. Sem tele. Sem telefone. Quer dizer, sem tela. Mas, eu, ao mesmo tempo, não perdia uma reunião na escola e trabalhava em horários alternativos. Às vezes, ia resolver uma coisa em casa à noite porque eu precisava ter resolvido uma coisa durante o dia. Mas, eu tive colegas de trabalho que foram muito colaborativos nesse sentido. Aquilo ali, um ajudava um, o outro ajudava o outro de alguma forma. Eu já tive advogada da equipe que a gente estava fazendo um fechamento de compra de empresa. Dani e Patrícia sabem. Vocês sabem o que é isso. Você está ali, às vezes, virando noite porque são três dias para a coisa acontecer. E, numa tarde, ela falou meu Deus, acabaram de ligar da escola. O meu filho ficou na escola. O ônibus foi e ele ficou. Aí, eu falei, olha... Isso já aconteceu comigo. Seu filho está no pátio. Eu falei, como? Ele está no pátio. Eu falei, vai lá que eu sigo as contas. Ela era que estava tocando a operação. Eu falei, não tem problema. Mas é isso, assim. Eu acho que, no fundo, eu acho que tem essa situação de nós, como agentes, desse olhar de colaboração. E a gente também dá um passinho a mais. Quando a gente fala de inclusão, eu concordo que a gente tem um chão pela frente. e a gente tem um chão de transversalidade ainda muito grande. A gente tem que falar de mulher negra. A gente tem que falar de mulher LGBT. A gente tem que falar de mulher nas suas diferentes fases de vida e de carreira, não só profissional, mas também de vida pessoal. Quando você tem filho pequeno, é uma coisa. Quando você tem filho formado, é outra coisa. Mas, assim, dá para a gente falar que é papo para a mesa. Papo para horas. Perfeito, Patrícia. Você estava falando ainda das dificuldades. Então, só para ilustrar, antes de você trazer para a gente a sua percepção, no mundo dos executivos, e a Dani tinha pedido esses dados, olha só, 44% dos cargos de rede são ocupados por mulheres. Quer dizer, a maioria ainda é de homens. embora você tenha... É, mas olha lá, né, Lígia? Quando você... Vocês têm os dados aí dos financeiros também. Pois é. Eu consigo ver o copo meio cheio. No jurídico, a gente está... A gente está muito avançando. Sem dúvida. Vocês avançaram muito. Mas aí, se a gente for olhar... Os financeiros, sem dúvida, olha, é 13% de mulheres contra 87% de homens. encargos de liderança na área financeira. E daí eu vi o bias quando você é criança, né? Que é, não, vamos deixar a engenharia para os meninos? E os meninos são melhores em matemática. É, Patrícia. Então, começa muito antes. Exatamente. A gente está vivendo o resultado da nossa educação. Sim. Então, é aquele direcionamento, né, Dani, que eu estava falando. Do azul, do rosa, né? É. Você não deixa nem a pessoa tomar o gosto. Você já disse para ela que não é para ela. Esse é o ponto. É que nem dizer para o menino que não é para ele mexer com coisa de cozinha e ele podia ter querido virar um grande chefe. E daí a gente reclama agora que eles não ajudam a gente na cozinha, né? É, exato. Deixa a pessoa tomar gosto, né? Quando você brinca com coisas de matemática. Eu tomei o gosto pela computação porque eu não tive ninguém dizendo para mim que computador não era para mim ou algo assim, sabe? Isso fez uma grande diferença na minha vida, na minha carreira. Depois vem outros seguindo porque eu influenciei muitas pessoas. Influenciei meu irmão Cassoli, influenciei o outro, você vai influenciando os outros. Ao seu redor, toma gosto. Eu montei BBS, aí meus amigos que queriam jogar bola na rua, tudo dizia, não, não, vem aqui mexer comigo na BBS. Influenciei o vizinho da frente, o vizinho do lado, a outra amiga, que não sei o que lá. Ficava todo mundo me ajudando a mexer com as coisas do computador. Porque aí você começa a criar aquele senso de comunidade. Quando você começa a gostar de uma coisa, você vai botando todo mundo para gostar daquilo junto com você. E que acabou sendo até um pouco quando comecei o escritório. Aí a gente brinca que os desajustados, né, que começavam a sentir, putz, eu acho que eu comecei a gostar desse negócio aí que a PEC fala com tanta paixão. Eu acho que eu também vou experimentar esse negócio. Eu estava com tanta paixão, acho que pode ser divertido, pode ser legal. Acho que é um pouco isso, né? Acho que o que é ruim é quando a gente já de cara já começa a botar os quadradinhos, enquadrar as pessoas assim. Isso não é para você ou alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é mais essas liberdades. Ou então, quando uma pessoa é preterida, como a gente estava falando, que ela tem a mesma função e tudo e está ganhando menos. Isso eu acho muito equivocado. Isso eu achava absurdo. Mas a gente tem culpa, Inês, também, Patrícia. A gente tem muita culpa. Eu até acabei dando uma estudada em alguns números. Vocês me escutam? Então, a gente não negocia o nosso primeiro salário, né? A gente aceita o nosso primeiro salário. O homem já chega e já não. Então, você começa com o gap. Aquele sentimento de vira-lata, né? Do tipo, ai, obrigada, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha uma questão, na questão de igualdade feminina, era muito grande. A grande questão do RH era as mulheres, quando chegam nos cargos maiores, o gap delas já é de... Elas já vêm de outras empresas. Vem acumulando. Num gap de 30%, 40%. Exato. Que não dá pra você, quando você chegar e vai fazer a offer, você já tem esse buraco. E a gente não negocia salário, né, gente? Eu tenho 23 anos de... 23 por aí, de mundo corporativo. Eu me lembro de ter pedido aumento uma vez na minha vida. Pode me xingar. Mas olha que interessante, porque eu acho que dá pra gente... É muito louco isso, né? É. E dá pra gente ser assertivo sem ser agressivo. Não precisa mudar a personalidade, mas a gente precisa acreditar, né? Eu acho que isso... É. E olha que ambiente profíguo que a gente tem. Hoje a gente tem nas universidades mais mulher do que homem. Então, a gente tem um ambiente aí do que que vem nos próximos anos, que se a gente mantiver esse tema vivo e a gente trouxer à luz esses, vamos dizer, paradigmas que precisam ser quebrados e ainda existem muitas barreiras, né? Eu acho que a gente está ajudando aí essas gerações que estão vindo. Com certeza. Olha, Elisa, no Brasil nós estamos com 22%, 22,8% de mulheres com nível superior contra 18,4% de homens. Sim. A gente tem, né? Uma equidade aqui, né? Está muito próximo. E entre os jurídicos, se a gente pegar o mundo da advocacia, as mulheres são mais bem formadas do que os homens. Os nossos números trazem isso. Trazem isso. Tem mais mestrado, tem mais especialização. Mas um dos motivos é porque a mulher, para disputar a mesma vaga, tem que mostrar que sabe o dobro. Então, querendo só dizer que a mulher investe num nível de competências e habilidades maior. Então, ela concorrendo na mesma vaga, ela precisa já estar mestrado, doutorado, PHD, às vezes o outro nada. Entende? Então, é só para a gente ter um cuidado desse nível. Mas como é que a gente se apresenta, Patrícia? A gente se apresenta, tipo, olha, eu sei e eu vou agregar na sua equipe porque eu não sei se eu soube fazer isso. É o que falo, né? Quando aparece uma vaga, o homem levanta a mão e fala assim, não, eu estou preparado, né? E a mulher, inclusive, eu vi até uma matéria que saiu no UOL de uma diretora jurídica, que saiu acho que esses dias, e o comentário dela é esse, ela era a rede da área, contrataram um diretor e ela falou, não, eu não estou preparada para a vaga. Contrataram alguém de mercado com a competência igual ou menor que a dela e depois que essa pessoa saiu, ela falou, não, eu estou preparada. Então, a gente às vezes se coloca numa posição que por mais que a gente tenha competência, a gente é um ambaias, é algo que a gente tem desde... É, são os vietos que a gente tem que... Vocês podem, eu fico com o Bray, vocês podem, vocês conseguem. E meu pai fez isso comigo, eu tenho muito orgulho de falar, meu pai desde criança, nós somos três mulheres, então ele falava, vocês podem, o mundo é de vocês, e ele falou isso a vida inteira, então eu tenho certeza que isso ficou, não sei, né, metida, sem noção, sei lá, pode ter tido uma outra repercussão na minha cabeça. Mas eu não tinha medo, né? É a criação, Patrícia. Eu tive uma criação bem de independência, feminista e tal. Às vezes tem pessoas que dependendo de como foi a criação, já no sentido de submissão, de subordinação, de ser aquele pai que decide tudo, centralizador. Quando você vai para um ambiente, então, empresarial ou mesmo de escritório, que você tem aquele chefe que inclusive vai ser dominador, o macho alfa, aquela coisa toda, a pessoa fica ali naquela mesma relação como ela tinha da casa, do pai decisor, do avô decisor, Itai, que comanda, e às vezes, depois vai ter o marido dessa mesma maneira, e isso é uma questão da sociedade social, né? Então, o trabalhar o psicológico, do você ter voz, do você poder colocar aquilo que você acha que você pode, que você está no mesmo nível de competência, igualdade, tá? Aí a gente tem outras coisas aqui para serem conversadas, para poder fortalecer. Mas aí a gente queria justamente saber quais são essas, né? O que vocês trazem da vivência de vocês nas empresas onde vocês estão, nos escritórios e na vizinha? Olha que interessante, porque a Dani e a Patrícia falaram de uma característica que eu me vi muito, porque eu cresci com minha mãe falando todo mundo tem que morar sozinho antes de casar e todo mundo tem que sair para estudar. Então, o sair, o mudar de estado foi muito natural porque ela, há milênios atrás, saiu do estado para fazer uma faculdade fora. Mas eu acho que a gente tem um papel de replicar, e um não só nas nossas vidas familiares, mas a gente tem chance de dar exemplo em ambiente corporativo, né? E como que o ambiente corporativo, ele é onde a gente pode exercitar o exemplo, onde a gente pode em algumas situações trazer regras. E aí, Dani, eu vou dar o exemplo que eu acho muito legal. Nós que estamos em escritório, né Patrícia, a gente recebe muito hoje em dia demandas de clientes que querem ver como nós estamos com diversidade, inclusão, como que nós estamos com pro bono e etc. E eu acho isso absolutamente válido, porque em algumas situações isso é genuíno. Tem escritórios onde isso é mais genuíno, menos genuíno. Nos que não são, eles exercitarão e passa a ser. Então, eu acho que a gente tem que usar o ambiente corporativo para fazer esse exercício. E essa cobrança entre mundos, né? O mundo de escritórios e o mundo das empresas eu vejo de uma forma muito positiva, porque acaba obrigando as pessoas a ter um olhar sobre o tema, né? E aqueles que de alguma forma precisam criar regras, ótimo, ótimo, que a gente tenha regras para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Então, Maria Elisa, mas olha só, você estava falando e eu fiquei pensando o seguinte, a gente ainda tem, como todas falaram aqui, uma questão cultural, uma questão da sociedade, de como a gente é educado. Eu acho que nós todas aqui, de repente, tivemos experiências muito semelhantes. Eu também saí de casa cedo, eu também, né? Meu pai dizia que para eu poder namorar sério, como ele falava, eu tinha que fazer a faculdade. Depois, quando eu estava terminando a faculdade, não, minha filha, pensando bem, um mestrado, um mestrado vai ser importante, né? Aí você vai adiando os projetos, porque você precisa focar na profissão, na carreira, e o que é legal, mas não é a maioria, né? Então, eu não sei até que ponto o mercado não está esperando a pessoa pronta, a mulher pronta. Todas nós tivemos atitude. Até que ponto aquelas que têm uma atitude um pouco diferente conseguem encontrar dentro do ambiente corporativo e dos escritórios o apoio e a paciência e a baseada na sonoridade que você até dizia, né? Existe isso? Essa é a minha pergunta para vocês. Eu acho que tem várias empresas com programas robustos, fiz parte de diversas empresas em que a questão da, não só da mulher, mas como das minorias em geral, principalmente as empresas americanas, que estão pedindo os certificados para os escritórios com relação a isso e tudo mais, mas tem pequenas coisas que a gente, às vezes, não depende do mundo maior, né? Tem coisas pequenas que a gente consegue fazer. Então, quando eu olho o menor aprendiz entrando na companhia, pouquíssimas empresas conseguem incluir essas pessoas depois. As empresas não fazem essa conexão, então eu cumpro uma coisa e não passo para frente. Estagiário. Eu contrato estagiário e contrato um pleno de fora, em vez de esperar um pouco esse timing. As empresas nunca têm tempo. Então, eu acho que nós, como gestores, temos a obrigação de ter esse olhar com relação às equipes, relação de futuro, ver como que a gente faz com que essas pessoas sejam incluídas naturalmente nas empresas e tem essa forma de entrada, tem o estágio, tem a... E daí eu estou dizendo, não estou falando só de homem e mulher, eu estou falando de qualquer outra diversidade, não? Tem outras questões que fazem parte, como companhias que olham para essas questões salariais e programas de mentoria e eu faço isso, eu tento fazer isso do meu dia a dia de forma, não dizer inconsciente, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com pessoas. E às vezes pessoas de outras áreas que não estão na minha linha de reporte, chegam, eu te admiro de alguma forma, você pode conversar um pouquinho de carreira? Eu tive um caso super bacana de uma menina financeira na última empresa que ela entrou na minha sala e falou, nossa, eu gosto de você, eu gosto da tua forma, eu gosto da forma que você se posiciona, você consegue conversar comigo um pouco? Falei, claro, vem tomar um café comigo a cada 15 dias, essa menina foi fazer uma entrevista, ela saiu da era financeira, foi parar em supply, ela entrou na minha sala três semanas depois, na terceira sessão, ela estava outra pessoa, ela mudou a roupa, ela mudou o cabelo, eu falei, você não vai dizer que você só separou, que eu vou ter um colapso aqui, entendeu? Ela falou, Dani, você não entendeu, ela falou assim, eu estou com uma autoconfiança e uma segurança, eu sei que essa menina foi na entrevista, o diretor do supply mandou um e-mail para os diretores, para a diretora de H, ela falou assim, olha, manda fazer metro ir lá no jurídico, porque a menina chegou com uma apresentação, ela pegou a carreira dela, colocou numa apresentação para não esquecer, então estou dizendo, a gente tem que se ajudar, a gente consegue ajudar, às vezes tem muita coisa, entendeu? Tem gente que, tem uma amiga que acabou de perder o emprego e falou, o que eu faço? Eu falei, primeira coisa, você vai fazer terapia, porque essa autoestima vai cair de um jeito e você não vai passar entrevista nenhuma. Ela me ligou recentemente e falou, obrigada pelo conselho, eu estou fazendo a melhor coisa que eu fiz. Então, a gente consegue ajudar nas pequenas coisas, nas pequenas conversas, é dedicação de tempo e às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito complexa, eu preciso ter uma certificação de coach, não, gente, dá para a gente fazer no dia a dia, parece simples o que eu estou dizendo, mas é dedicação mesmo, é a gente querer ajudar o outro, é um pouco maior do que isso, não sei, viajei ou vocês acham que faz sentido? Não, eu acho que faz sentido, sim. Faz sentido e eu acho que, Maria Elisa, você poderia colocar que ferramentas você que está aí nessa, à frente do, como é que chama, perdão, TF Inclusão, que é o nosso programa de diversidade, pro bono e social. No fundo, a gente tem, mentoria, é uma coisa que a gente tem que falar bastante, eu acho que essa questão de você se certificar de que você está dando exemplo e é o walk the talk. Então, tá bom, você é uma empresa cidadã? Empresa cidadã. Seis meses de licença? Seis meses de licença. Sócia também tira seis meses de licença? Sócia também tira seis meses de licença. Olha, eu estou no track para entrar na sociedade e eu estou grávida. Tem alguma diferença? Não tem diferença. Só que isso tudo é claro, é claro, está nas regras de RH, está como está disseminado e isso que a Dani comentou é super verdade. É no dia a dia você está com regras dentro da empresa que estão claras para a possibilidade de carreira, uma mentoria que pode estar num programa ou não necessariamente pode estar dentro de feedback, pode estar dentro do seu dia a dia e o sponsorship também. Você vê pessoas que estão com gaps, ajuda essa pessoa a cobrir o gap. Pronto. Todos nós tivemos gaps, né? Assim, ninguém aqui saiu, né? Nós temos gaps, né? Nós temos gaps. Eu estou eternamente aqui que dança de gaps. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu acho que um ponto importante talvez colocar, né? Acho que as pessoas hoje, elas sempre têm aquele receio, né? De, será que eu estou incomodando? De levar um problema, de achar que às vezes conversar a respeito de dúvidas e medos possa deixar transparecer uma fraqueza. e aí no ambiente de trabalho ainda hoje, seja homem ou seja mulher, né? E ainda mais se a pessoa tem até dúvidas relacionadas até às suas escolhas sexuais, se quer ter filho ou não, se já engravidou e ainda não contou, né? E tudo isso, se dependendo com quem eu conversar ou como for o diálogo, se aquilo pode de repente trazer um manto de dúvida a respeito das minhas qualificações, de quem eu posso vir a ser ou deixar de ser como profissional. Então, acho que o que a Daniela colocou, né? Talvez uma pessoa sentiu nela um conforto, a vontade, né? De se inspirar nela, mas de conseguir conversar com ela, né? O que a Maria Elisa está dizendo é que às vezes numa instituição, no caso do escritório, conseguiu construir uma abordagem da pessoa sentir que consegue falar ali e que ali vai ter uma tranquilidade do que está sendo dito, vai estar depois com um protocolo muito transparente, tá? Porque às vezes você quer construir isso e a pessoa mesmo assim não vem falar. Ela tem uma barreira, porque por mais que você diga não, você pode vir aqui no RH falar, a gente tem um programa de mentor, a gente tem tudo isso e ainda assim as pessoas ficam com seus receios de abrir isso, de falar e de sentir que aquilo pode ser considerado uma fraqueza, uma fragilidade. muitas mulheres não falam certas coisas que estão passando ou sofrendo e passa esse drama sozinho e isso vai virando aquela panela de pressão até a hora que a pessoa ou tem um burnout ou tem um surto ou pula fora e a gente perde o talento. E aí você olha para isso como um gestor, né? Quantos que eu olho assim que eu digo, gente, talvez se tivesse havido mais oportunidade de conversa, de diálogo, será que não tinha alguém até convivendo mais próximo que aquela pessoa tivesse se sentindo à vontade de conversar mais e às vezes é assim, você muda de endereço ou não muda de problema. Esses sentimentos e essa pressão que a gente está vivendo hoje, ninguém está com mais prazo, né? Se alguém aqui me disser que a gente está com mais prazo para entregar, é a única promessa que nenhum lugar consegue dizer. Dizer assim, olha, gente, vem trabalhar aqui, que aqui é o melhor prazo que existe, a gente entrega as coisas com o prazo que você quiser, que se sentir tranquilo, que aqui não vai ter nenhum cliente querendo tudo pra ontem, cliente interno ou externo, porque até quem é o departamento jurídico, o cliente é o interno, né? Nosso SLA não é de 24 horas, de dois dias, tudo urgente, a gente não vai passar o dia inteiro em reunião e ter que ler e-mail de noite. Mas eu acho que também depende da gente, eu acho que depende da gente, os limites, os limites, eu lembro, eu trabalhava numa companhia grande e um diretor financeiro ele era da noite, ele era oriental, mas não é brasileiro, mas oriental, falava assim, o Fuso é do Japão. Então ele chegava bem mais tarde e ficava no escritório até as 11h e eu sou do dia, então eu gosto, eu faço ginástica, faço outras coisas e daí ele marcava a reunião às 6h, isso foi quase um ano, todos os dias no final do dia a reunião ia até as 8h, eu falei, não, tem alguma coisa, teve um dia que eu olhei pra ele e falei, gente, deixa eu te explicar, assim, não vai funcionar, se você quiser falar comigo você coloca dentro da agenda. Daí eu percebi que quando você se posiciona as pessoas se respeitam mais, né? Então eu acho que depende da gente e muita gente reclamou, viu, Patrícia, nessa questão do burnout, essas questões de saúde mental, da falta de limite entre casa e ambiente de trabalho e tudo mais, então realmente são questões que a gente precisa olhar e principalmente como gestora. Se eu perguntar pra minha equipe aqui, quem manda e-mail depois do horário escuta depois, entendeu? Então é a forma que a gente se posiciona, né? Porque a gente pode estimular, eu posso mandar e-mail pra vocês à noite e estimular a equipe a trabalhar depois do horário, isso não é legal, né? É, exatamente. E na prática, esse momento de home office, de pandemia, tá sendo, assim, muito bom pra gente exercitar isso, porque se a gente não criar a rotina, ela foi pro espaço muito rapidamente, né? Então, então, assim, essa, essa, usar também os combinados é absolutamente salutar. E a gente tem que se posicionar, eu concordo super. Isso, isso pode ser feito individualmente? Quer dizer, não tem que ser uma política? É muito cultural, mas você exercita, né? Você tem que exercitar pra você criar cultura, né? E aí, eu acho que vem... Está independentemente de existir uma... Aí, eu acho que a gente vem pra um ponto que eu acho que é uma responsabilidade de todas que estão aqui em momentos de carreira que é a responsabilidade de liderança, assim. Não tem como você criar cultura se você não tem a liderança aderente, né? E, ah, e como fazer a liderança aderente? Ou aquilo já é genuíno ou exercitando, exercitando a fala, exercitando a discussão, mantendo o tema vivo, mas você tem que ter a liderança aderente, porque senão não funciona. É que tem programa de compliance, né? O que eu estava discutindo aqui é a inclusão do pilar, né? De diversidade e inclusão. Por quê? Porque muitas questões passam pelo canal de denúncias. Exatamente. A falta da meritocracia, por que o fulano foi promovido, por que as questões da Patrícia, né? Que ela falou, ah, porque a outra... Ela foi promovida porque aquela questão, porque ela é linda. Então, assim, e essas questões acabam surgindo dentro do departamento de compliance, elas são investigadas, mas se você tiver política de meritocracia, avaliação, tudo muito registrado e tudo muito bem feito, você dá a explicação, né? Você consegue, né? Porque um foi promovido, o outro não foi. Quando fica obscuro é que esse dá mais ruído e vem a má comunicação, né? Essas questões, ah, é personalizado, né? Porque eu gosto dela, porque eu gosto dele, né? Então, isso tem que sair do pessoal e se tornar tangível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho... Eu ia colocar exatamente essa parte do compliance e até ouvir Patrícia, que esteve à frente aí do escritório, está à frente do PG também. O compliance é fundamental. Exatamente, tem ferramentas que você, dentro de uma grande corporação ou até escritórios que não precisam ser tão grandes como organizações da área de alimentos, mas ele ajuda a você ter reflexo disso e poder dizer o que está acontecendo. E empresas que não têm ou empresas menores? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, é um problema, né? Quer dizer, Dani, você sempre esteve em grandes corporações, eu tenho certeza que existe compliance, então, se qualquer pessoa, uma mulher tivesse se sentindo assediada, ela ia lá, contava, e existe toda uma ferramenta e pessoas habilidadas para isso. E nos outros lugares? Então, como fazer isso, né? Como a gente, como mulher, o que a gente pode dizer para quem está nos assistindo que, de repente, nem sempre estão em grandes companhias ou em grandes escritórios? Trazer isso à tona, poder colocar isso. É, será que é uma coisa só do tamanho? Vocês estão achando exemplo de postura, de... Como é que pode fazer? Porque tem empresas grandes que passaram por escândalos recentes com relação a isso e tinham programas estruturados, né? Exatamente. Ontem mesmo, divulgaram uma pesquisa do LinkedIn falando sobre isso, né? De mulheres se sentindo assediadas, inclusive, no próprio LinkedIn, né? Enfim, você pode perder uma ferramenta importante para a carreira e mesmo dentro das empresas, essa pesquisa mostra isso, né? Como ainda tem gente que tem medo, porque eu vou falar, eu vou contar, depois eu vou... Eu acho que tem um conjunto, Silvana, de medo com vergonha. A mulher na sociedade ainda sempre fica com aquela impressão se você pode ter dado causa. Sim, também. de algum modo existiu uma possibilidade de você ter dado aquele talvez, sabe? Algo assim. Então, fica um constrangimento. Eu já vi pessoas saírem de lugares onde trabalhavam que depois vieram conversar comigo, assim, aquela coisa por uma intimidade, por uma amizade e dizer que preferiu sair e não falar nada, o que eu até acho que a pessoa devia ter falado porque a empresa tinha canal de denúncia, tem, sabe? todo um programa de integridade, tem tudo isso, mas preferiu sair e não falar nada, ou seja, a pessoa que fazia vai fazer com outra pessoa e aí aquela coisa dos incomodados que se retirem, E aí a pessoa se muda, ou seja, abre mão de uma carreira ascendente, de tudo que ela estava construindo e se muda para outro lugar porque estava sofrendo esse tipo de coisa, né? Que é aquela história do silêncio, da vergonha, tá? Então, acho que tem muita coisa ainda a ser feita nesse sentido. Mas falando um pouco mais de escritório, né? Acho que a gente ainda precisa fazer mais campanhas educativas, promover mais, assim, momentos do diálogo, ter as regras, assim, claras, como a Maria Elisa colocou, né? Quando fica bem documentado, que é para a pessoa ter a certeza que esse tipo de coisa não vai afetar, né? A carreira ou se tornar sócio, como ela disse, né? No track de sociedade, quando faz as escolhas de filhos e assim por diante. Eu gosto muito de alguns países, inclusive, em que a licença de homem e mulher, paternidade e maternidade são iguais. Porque eu acho que isso traz uma situação de igualdade real de ambos os sexos. De equidade mesmo. A criança precisa que divida, sim, a responsabilidade de ambos e faz os dois terem que sair do trabalho. Não, isso muda a educação, né? Da base. Isso muda, muda total. Quando faz os dois terem, ó, vou dar X de tempo para o pai, X de tempo para a mãe, os dois vão se alternar, os dois têm que sair, isso muda todo o plano do mercado de trabalho. Fica sempre parecendo que a mulher, porque você dizer que a mulher fica seis meses fora, quando ela volta, ela voltou já num outro dos compasso, né? Exatamente. Agora, quando você diz em alguns países que é tipo três e três, só para dar um exemplo, tem países que chegam até um ano, né? Com cada um se alternando, você diz, os dois vão ter, os dois têm responsabilidade, os dois vão ter que criar. Falei com uma amiga minha na Alemanha sobre isso e tal. Eu acho que isso bota todo mundo num pé de igualdade e força. E as empresas realmente ficam indiferentes. E você vai para o outro patamar de discussão e de trazer o homem para a discussão de gênero, porque é importantíssimo, gente. Isso. Na hora que você tem um aliado, o homem fazendo comentário para o outro homem que você não pode fazer esse tipo de brincadeirinha, é muito... Isso que é importante. E aí, são essas... E você aceita, né, Maria Elisa, aquele casal, aquela família de dois homens adotando e tal, porque que não vai ter uma licença também. Exato. E na prática, assim, na hora que você tem outras práticas onde você inclui o homem na discussão, esse diálogo fica muito mais fácil. Mas eu concordo, você tem que manter o assunto sempre sendo discutido. Assim, são temas culturais que a gente tem estruturalmente muitos baias, muitos vieses para a gente lidar. Então, a gente tem que ir pegando os aliados, tem que trazer os homens. A gente fez uma vez uma discussão que colocou todos, todos para discutir, eram homens, mulheres, um evento para discutir todos. E um dos advogados comentou assim, eu me sinto um pouco constrangido quando eu preciso pedir para sair e pegar na escola. E aí, a gente falou, olha lá, a gente precisa trazer isso à luz também. Porque na prática, se você não traz os homens para a discussão, a gente precisa desse atalho. Então, como que essas coisas aparecem? Quando você proporciona discussões. Então, discussão de viés em empresas, em escritórios, elas são essenciais. Elas tinham que acontecer assim, de tempo de tempo. É que a gente está pensando na área privada, né? Eu ontem assisti um TED super interessante, pena que agora me fugiu o nome da... Mas se der ao Google colocar TED, mulheres e igualdade, aparece, está no segundo mais visto ali. e ela falava de dois anos atrás, 2018, super atual, e ela falava da importância e da diferenciação de você ter políticas públicas para garantir o mínimo de mulheres na administração pública, nos cargos públicos. Porque só assim você vai ter uma mudança cultural mesmo. Ela fez bastante referência à Cheryl Sandenberg, não sei se vocês conhecem, mas ela escreveu o livro Faça Acontecer, ela era CEO do Google e do Facebook e ela fazia referência bastante, mas ela voltou, ela falou, mas a gente não mexeu no CERN, que é a questão pública, né? Então a gente fica aqui discutindo várias coisas, mas a gente não mexe na educação, a gente não mexe na equidade da licença maternidade, tem várias outras situações que a gente não está nas nossas mãos, quer dizer, está nas nossas mãos, mas a gente não... Sim, mas a gente tem que cutucar. Mas é muito maior. Exatamente. Muito maior. A gente está tentando resolver o micro-universo, mas no meio de um outro, um universo muito grande, né? Não, e regional também, né? Também. Eu estou preocupada, viu, Silvana? Estou preocupada. Alguns dos dados do IPEA aqui também, de setembro, dizendo que nós estamos com uma das menores participação no mercado de trabalho, das mulheres, por conta da pandemia. É, principalmente mulheres com filhos pequenos, né? É. E perderam seus empregos. E isso vai trazer um gap para a gente? Porque as escolas não estão funcionando, elas não têm com quem deixar e acaba virando um círculo vicioso, né? Nós mesmos tivemos que fazer adaptações nas jornadas lá com as advogadas para a gente fazer alternâncias com reuniões, alguns horários mais críticos que a gente via da dificuldade de conseguir ter as agendas, às vezes, nesse ambiente virtualizado, você tendo que dar assistência ali para a criança naquele momento. Tive algumas advogadas no escritório da gente combinar quem é que poderia cobrir naquele horário pela pessoa realmente, né? Ter ali dois filhos de repente naquele período com crianças ainda às vezes com idade dois, três, quatro anos, seis anos, tá? O mais crítico que já passou até, que era logo ali abril e maio, abril e maio, depois junho começou a dar uma normalizada, mas os dois primeiros meses, assim, pegou todo mundo. numa adaptação, numa surpresa e de todos os lados, porque como muita gente teve redução de jornada, então quem tem um prestador de serviço precisava do socorro do prestador de serviço, é que o lado do prestador de serviço também ficou com as pessoas com essa dificuldade, né? Mas o comentário que a Maria Elisa fez me lembrou muito aquele do caso da Ruth Ginsburg, agora falecida, né? Tive chance de ter a orientação da filha dela lá na Columbia University, com a minha pesquisa de doutorado, né? A Jane Ginsburg é que fez a minha orientação e a Ruth Ginsburg e os primeiros casos dela que ela ganhou para conseguir mostrar a questão da igualdade feminina foi o caso do pai que precisava conseguir os direitos relacionados ali à licença e à ajuda do Estado, porque ele é que tinha que cuidar das crianças. Então, ela conseguiu a atenção e o holofote quando o Bob não inverteu, quando ela mostrou a situação relacionada à situação de um homem. E esse é um caso dela que está no próprio filme, né? Sobre ela e que é muito interessante, mas é justamente isso quando puxa para esse diálogo. Mas ainda vejo e concordo com a Daniela que esse retorno, né? E essa questão da pandemia vai ainda ter um efeito grande para que essas mulheres que passaram um período, tiveram que abrir mão da carreira, o que acontece? Na hora que ela precisa voltar, ela topa tudo. E aí ela vai topar uma condição de remuneração menor, ela vai topar, quer dizer, ela precisa voltar. Eu contratei, acho que no ano passado, uma advogada que ela tinha passado quatro anos fora do mercado de trabalho, excelente na área de contratos e tudo, e ela disse assim, não, eu topo aquilo que você quiser me pagar. Eu disse, não, imagina, como assim? A gente aqui tem o plano de carreira, a sua remuneração pelo quanto que você já estudou, aonde você já chegou. É essa, ela até chorou, ela ficou emocionada, assim, sabe? Da entrevista e tá. Então, a gente mesmo precisa apoiar nessa hora, porque talvez se fosse uma entrevista num outro lugar, falando com uma outra pessoa tivesse tido um tratamento completamente desigualitário. Rojão, não é? Yes! Vou deixar de pagar uma diferença. Maravilha! Mas eu acho que isso que faz a diferença, Se eu não querendo, né? E agora, eu acho que é super importante a gente falar em época de pandemia do que a gente tem que levar de lição e usar pra gente também de bom e de ruim. Eu acho que quando a gente fala de gênero, tem uma coisa que é inegável, que eu acho que é essa flexibilidade que o home office trouxe. A gente precisa aplicar isso de uma forma real em vários ambientes, alguns ambientes já aplicavam, e isso é um aprendizado, assim, é possível, né? E assim, olha lá, eu há 30 anos fazia coisas, por que que agora já não tem gente fazendo, né? E aí, mas eu acho que um outro assunto que não falar dele e nós como líderes de alguma forma precisamos trazer à luz é a questão da violência doméstica. Eu acho que tem muitas empresas levantando essa bandeira como que o estar em casa trouxe à luz uma questão de gênero que muitas vezes parece estar super distante, mas alguém conhece alguém, conhece alguém e vai além da física. Muitas vezes é uma violência moral, violência emocional, né? Então, acho que a gente tem que usar esses fóruns de discussão para trazer esses temas, assim, a gente precisa estar com o olhar atento, trazer o tema para desmistificar, para as coisas serem ditas, para a mulher poder se posicionar, ser protagonista, porque é isso, assim, a pandemia está trazendo muitos aprendizados, muitos, nem eu imaginei que a gente estaria vivendo tantos meses nessa realidade, mas eu acho que a gente tem que tirar o melhor e o pior dela para sair mais fortalecidos em alguns temas. Sem dúvida, infelizmente, a gente já está aqui, olha, com uma hora de papo, gente, dá para acreditar? Uma hora de papo e eu acho que, puxa, com tanta coisa para falar e está tão gostoso, né? Essa troca, enfim, é uma energia boa e principalmente, eu acho que experiências boas, né? Como um olhar, como a Daniela falou, como uma responsabilidade, chamar para si uma responsabilidade, como disse a Maria Elisa, como um perfil, como disse a Patrícia, quer dizer, a gente poder fazer diferença, né? De repente, aquilo que Lígia estava colocando ali, talvez não seja só para as grandes corporações e os grandes escritórios, você poder ter algumas atitudes de dia a dia que façam diferença, não é? De abrir o espaço do diálogo, como a Patrícia falou. E eu ainda vou comentar mais aqui também, eu acho que a Maria Elisa colocou um ponto forte, são os homens, né? A gente está numa discussão, mas eles têm que entrar nessa discussão com a gente, né? É o empresário, é o CEO das empresas, né? Que tem que estar aberto a isso, não somos só nós ali lutando, né? E por um outro lado, a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, ou o que a gente está passando para a nossa equipe, eu acho que é todo mundo junto numa força, né? Sim. De trabalho, para que a gente sim mude, né? Essa visão estereotipada e que a mulher tenha essa força, porque ficou muito bem claro aqui também o medo de contar, né? Que está sendo assediada ou o medo de dizer, não, eu aceito o salário que for, porque eu preciso do emprego. Então, a gente tem um posicionamento muito grande e uma luta muito à frente disso. É, eu gostaria, assim, de propor aqui agora para vocês uma coisa, tipo, falar um pouquinho mais desse legado, mas com o pé no chão, né? Nós estamos no Brasil, né? O Brasil, está longe da Alemanha, está longe dos Estados Unidos, infelizmente, né? A gente tem questões regionais, como a Maria Elisa lembrou. O que que vocês acham que, assim, que vocês esperam, como uma perspectiva de aprendizado dessa pandemia, de tudo que a gente está vivendo, para a gente se apropriar, para que as empresas e as corporações se apropriem, quer dizer, que dicas vocês dariam para empresas menores, escritórios menores, mulheres que estão começando? O que que você acha, Dani? Eu acho, eu acho que, eu ia falar do lado ruim da pandemia, mas o lado bom é esse, que vem bem o que a Elisa falou, é a questão do flexibilidade, eu acho que é a melhor forma de inclusão para a mulher. se a gente não tiver uma jornada flexível, se a gente, sim, fizemos, conseguimos chegar ali, deu tudo certo, mas poderia ter sido mais fácil, né? Então, eu acho que o grande aprendizado da pandemia é ter essa flexibilidade e olhar para as pessoas de formas diferentes, porque, de novo, está cada um numa pandemia, a gente, um tem estrutura, outro não tem, as pessoas, tem pessoas que querem voltar para o escritório porque não tem situação em casa para ficar, por conta de algumas questões que a gente até já mencionou, então, eu acho que é olhar para o outro, tentar entender o outro e guardar isso para depois, né? A gente não pode esquecer deste momento, a gente esquece muito fácil, né, das coisas, né? Mas eu espero que fique isso da colaboração com o outro, eu realmente gostaria de levar isso da pandemia. É, eu acho que se a gente puder exercer mais empatia, né? Eu acho que é o momento que nos faz refletir sobre isso, assim, acho que a gente precisa ter mais empatia com o outro, com a situação que cada um está vivenciando. E quando a gente fala de carreira, profissão, gênero, mulher, eu acho que é isso, assim, e aí vale para todo mundo, todo mundo tem que estar, tem que se preparar, mas, assim, como a Patrícia falou, não é se preparar porque se você não se prepara, o outro que está lá, lá atrás, está na frente. É chegar num mundo momento onde a meritocracia é real, vale para todos, e conseguir acreditar, né? Ser protagonista, ser assertivas, sem perder a sua característica. O jeito que eu sou é diferente, eu consigo, negociando com minha voz do jeito que eu falo aqui, assim, eu não viro um quando eu entro numa sala de negociação, você não precisa mudar, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa se incorporar, assim, incorporar esses conceitos e dividir. E o quanto a gente puder passar isso para as novas gerações, eu acredito muito, assim, eu, para falar a verdade, hoje eu já estou aprendendo com a minha filha, eu preciso confessar, ela é absolutamente articulada, está lá na frente, no conhecimento de alguns temas, que em alguns eu já estou aprendendo com ela. Então, acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa falar, 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 dividir e dar luz ao tema. E a Patrícia, é otimista? É recente? Eu sou muito otimista, eu sempre sou, né? Até quando comecei, né? Com uma área, assim, tão nova e diferente, e para mim, eu acho que, de novo, não importa gênero, você tem que poder atuar com o que gosta, e aonde for, e sem ter medo, e acho que é bom ter ambição, eu adoro quando eu vejo a pessoa jovem dizendo, quero ser o presidente, sabe? Eu quero estar no lugar onde você está hoje, eu digo, maravilha, eu ensino na boa como chegar onde eu estou, e além, né? E ultrapassar isso, com toda certeza, exige estudo contínuo, que eu acho que o que precisa passar sempre é que, assim, a gente tem que estar num estado contínuo de aperfeiçoamento, o buscar a excelência, hoje muitas pessoas querem poder ter estudado um bocadinho, fazer três vezes a mesma coisa, já se acha o O do Borogodó, o As do Universo, e não é assim, né? Então, como a gente está vivendo uma sociedade em constante mudança, a gente tem que ficar o tempo inteiro fazendo reciclagem, a gente tem que ficar fazendo PDCA, a gente tem que olhar aquilo que eu já aprendi e mudou, vou ter que aprender de novo, e se sentir confortável com essa sensação que dá uma certa agonia e ansiedade de que eu posso, inclusive, agora falar de um assunto que ontem teve uma alteração e alguém vai dizer, mas você não viu a alteração da medida tal, do projeto de lei tal, tá? Eu falei, não, não vi, peraí, deixa eu olhar então e vou retificar ou complementar aquilo que eu acabei de dizer. Então, a gente tem que ensinar quem está querendo crescer e evoluir que você precisa manter um estado de humildade e uma postura perante vida e carreira de que a gente vai estar sempre aprendendo com os demais, é o eterno estudante. Então, não tem aquele momento do pedestal que é onde eu cheguei, não preciso mais. Ai, eu não preciso mais me submeter a isso. gente, eu pego papel no chão, eu pego papel no chão, sabe? Eu atendo, ai, tá tocando o telefone aqui, não tem ninguém. Eu atendo o telefone, eu anoto o recadinho, sabe? Não, não, já cheguei aqui num patamar, tem gente que mal é estagiário, acha assim, não, não vou pegar o papel no chão porque tem a pessoa da limpeza. Ai, não vou atender o telefone porque é o outro que atende. Como assim? nós aprendemos de tudo, fazemos de tudo, temos o nosso foco, mas é teamwork. Pra sempre. Nisso, eu gosto muito daquela cultura, da cultura asiática de pegar quem é alto escalão e fazer de vez em quando varrechão. Ah, a gente não está preparado pra começar do zero a qualquer momento de novo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu acho que é por aí. É, e se se reinventar, se reciclar, quantas agendas eu já fiz na minha vida que a melhor ideia da sala de reunião vem de quem eu menos imaginava. E não era a minha. Eu acho fantástico. E aí que vai entrar a sororidade. A gente precisa olhar pro lado, gente. Assim, é isso. É fundamental. Eu concordo muito com isso. Ser humilde também pra entender que não é dono da verdade, que sabe tudo. É isso mesmo. Vocês, vocês todas, vocês vivenciam isso tudo que a gente está falando? Você vivencia isso, Maria Elisa? Eu me sinto privilegiada de estar num ambiente onde eu vivencio bastante. Mas é inegável que a gente se sente também naquela posição que fala vamos espalhar, vamos ir pra um outro patamar, vamos falar. Então, quando a gente chega, a gente está discutindo agora no escritório, vamos falar de violência doméstica, vamos divulgar isso da forma que a gente pode, vamos fazer uma cartilha sobre LGBT, vamos divulgar isso pra quem a gente pode. Mulher PCD, gente, alguém fala de pessoa com deficiência? Nada, imagina. Entendeu? Então, assim, vamos fazer isso. E as questões emocionais e mentais? Exato. Que ainda são um tabu horroroso, uma mulher que tem depressão ou teve depressão. Deus me livre. Exato, exato. Tem que trazer o tema de saúde mental, aliás, tem um lado bom que a pandemia trouxe também, é trazer luz que esse tema precisa ser cuidado, né? Tem programas que já existem, quem não tem, por favor, faça, porque é um tema, né? Então, eu acho que é isso, é vivenciar, mas com... Eu gostei muito, Patrícia, quando você falou vivenciar com humildade. Eu acho que a gente tem que estar... A gente está aprendendo, gente. Na hora que a gente admite que não sabe tudo, acho que já ganhamos um ponto, assim. Isso é incrível, né? Mas a gente tem que estar senhor de si, né? Pra admitir. Sim, com certeza. A vulnerabilidade que está na moda agora. É, 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 é. E quando a gente vivencia pelo exemplo, sabe, Silvano, isso é muito legal, como lá no escritório, eu participo, eu faço essas coisas, então isso segura um pouco a onda de quem acha que já devia não estar fazendo certas coisas porque vê que eu estou, né? Então, a pessoa fala assim, não, esse é pé que está lá, então eu devia estar também, sabe? Então, acho que como a Maria Elisa disse, walk the talk, né? Você tem que fazer aquilo que você prega, né? E eu estou aí, 21 anos como evangelista, né? Pregadora, várias coisas aí que a gente fala, até das questões de postura em mídia social, de cuidados de segurança digital, hoje eu falo muito para eles, né? Eu digo, gente, cuidado, cuidado com algumas coisas que a gente na hora ali faz um comentário, depois isso aí pode dar um problema, nossa carreira tem a ver com a nossa imagem, né? É super legal sair numa balada, mas o que que essa foto depois vai aparecer ali e você está na frente dos clientes, a advocacia ainda tem toda uma tradição, né? Só assim, claro que a gente quer fazer e aparecer e tudo, mas cuidado, né? Nós aqui passamos em épocas na faculdade mais ilesos, né? Não está a foto lá das festas e das comemorações, dos jogos da atlética e de centro acadêmico, mas hoje em dia, esses jovens, às vezes, tem umas coisas que são colocadas em Instagram, né? Em Face, você diz, gente, por favor, né? Not too much, pode dar problema até para você tirar visto, entende? Né? São situações, assim, que liberdade, ela ainda tem, a gente ainda tem uma situação da liberdade, da libertinagem, tem pessoas que botam comentários que chegam assim, pode confundir a pessoa até com uma ameaça, né? Uma coisa extremista, e aí? O que vai fazer, né? Nunca vou esquecer, uma vez eu tive um projeto em Portugal, eu mandei o rapaz e o rapaz desce lá no aeroporto, todo assim, descolado, levou até violão, falei, gente, porque a pessoa da equipe desce com violão lá, porque depois eu não tinha parte do cliente, eu nem imaginei que é, e a gente brinca a pessoa, tá, bem, resumo da ópera, foi barrado e mandado de volta, falei, pronto, fiquei sem a pessoa que tinha que fazer, um projeto, meu Deus do céu, sabe? E por quê? Sei lá por quê, o que que foi, como é que tava vestido, como é que tava o cabelo, tudo desgregar, não sei, não sei, até hoje, não entendeu o que que foi que aconteceu, né? e olha que, não imaginava, mas só pra deixar isso, que a gente hoje, às vezes, tem até todo um cuidado, né, poder falar, mas as pessoas, assim, tem que estar atentas, que, às vezes, eu mando uma mensagem, a pessoa fala, nossa, recebi uma mensagem, da Patrícia Peck, fica parecendo assim, que que é isso? Falei, como assim? Mandei, tô aqui, tô presente, tô sabendo do assunto, acho que a pessoa quase teve um piripaque, um treco do outro lado, né, porque achava que, mas é, é esse que eu conto, acho que todas nós aqui, acho que quando você mostra, é viável, você pode ter a vida profissional, com a pessoal, ser respeitador, ter uma postura respeitadora, com os demais colegas de mercado, eu acho que a gente tem que viver, práticas leais, concorrência leal, sabe, falo pras pessoas, se alguém vier pra mim, dizendo assim, ai, tô vindo de outro lugar, tem um modelinho aqui, fala, não me mostra, não quero saber, a gente traz aprendizado, exatamente, eu sou uma pessoa da área da propriedade intelectual, respeito a direitos autorais alheios, tá, não faz ctrl-c, ctrl-v, pelo amor de Deus que eu morro, eu tenho que ficar passando software de antiplágio, sabe, até quando eu escrevo junto com alguém, assim, sabe, o pessoal, essa era da facilidade, do ctrl-c, ctrl-v, deixa a gente assim, de cabelo arrepiado, branco, a gente tem que ser ético, as pessoas tem que ser éticas, não pode ser a facilidade, querer economizar, assim, chegar muito rápido lá em cima, também a queda é rápida, como é que você se mantém? É muito aprendizado, né, gente, que a gente está ouvindo aqui, é muito aprendizado, queria só ouvir a Dani e a Daniela sobre essa vivência, você também vive tudo isso, Dani, no seu dia a dia? O que, a turbilhão aí, de 10, 9? Não, e que... a cara do violão? Olha, que eu já vi bastante coisa, tinha uma diretora de RH que falava assim, eu morro e não vi de tudo, né? Essa é ótima. Não, gente, a única coisa que eu queria, que eu queria deixar aqui nesse painel, era que a gente se ajude de alguma forma, que a gente nem esse olhar para o outro, que a gente possa... É tão gratificante, quando você vê o outro, eu não esqueço do rosto daquela menina entrando na minha sala, dizendo que conseguiu aquela vaga. É egoísmo? Pode ser, pode ser que seja alguma da vaidade, não importa, você fez a diferença na vida de alguém, então, doe o tempo, converso com as pessoas, era o único recado que eu queria, que eu queria deixar, e a gente tirar um pouco o julgamento também, porque tem essas questões das gerações das mãos, que eu estou me divertindo muito, assim, com 20 e poucos anos de carreira, outro dia eu tomei um susto, a estagiária nasceu antes, depois do que eu me formei, eu quase caí da cadeira, como assim? Ela não era nascida quando eu me formei. E nós, hein, Silvana? É, não vai documentar, vai! Mas eles têm muita coisa bacana também, para ensinar a gente como simplificar a vida, como ter um propósito, e é isso que a gente tem, é essa mescla de idades e gerações no mercado de trabalho, que a gente tem que aproveitar. É, a gente aprende muito, nossa mãe! E eu queria agradecer aí vocês aí pelo bate-papo, foi divertidíssimo. Ah, muito divertido! Agradecer muitíssimo também, que eu não agradeci no começo, eu achei que, olha, foi ótimo. Olha, eu aprendi demais, como toda semana eu estou aqui aprendendo muito, é um privilégio, né, poder estar aqui, ouvir gente como vocês, olha, muito, muito, muito obrigada, viu? e eu acho que eu vou querer ver vocês de novo. Tomara que a gente possa se ver ao vivo, né, olha, que saudade. Isso é muito praída, gente! Ao vivo! Ao vivo! Eu também quero agradecer vocês, e eu acho que o tema de hoje, eu acho que vale a pena lembrar que nós estamos em outubro rosa, e a gente tem essa... Ah, de rosa aqui, todos nós temos que lembrar da empresa. Eu acho que a gente tem, né, a gente tem que lembrar disso também, é uma campanha fundamental, eu acho que é a prevenção aí do câncer de mama, então, eu acho que, de todo esse papo, eu quero agradecer e lembrar de que a gente precisa, sim, fazer os nossos exames, tá bom? Independente da pandemia. E ajudar com humildade, com sororidade, com tudo que a gente tem direito e precisa. Patrícia, eu adorei, eu adorei esse lance que você comentou também aí, da humildade, pra gente chegar nos lugares, sabe? Bom dia pro porteiro, bom dia. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É bom dia pra quem faz... Você não tem a estrutura toda, sem ter todas as pessoas. E se alguma coisa precisa ser feita, faça. Eu vou falando bom dia, olha, agora eu tô em home office, né? Mas assim, até pro motorista de ônibus, quando eu entro, bom dia. Ah, bom dia. gentileza e humildade nunca são demais. E sempre... E um sorriso, olha, sempre vai abrir muitas portas. É isso aí. aliás, marca desse dia, gente. Só tem mulher sorridente aqui. É verdade. Gente, obrigada. Isso deixa a gente mais animado pro futuro. Obrigada, meninas. Muito bom. Obrigada, pessoal. Saúde pra todo mundo. Saúde, se cuidem, fiquem bem. É, saúde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.